Senhor, come a sua cabeça, feche os seus olhos, Daniel Caio, meu filho, vai orar, vai apresentar o nosso irmão Pedro Nézio, que vai ministrar a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Vamos lá. Senhor, meu Deus do Pai, eu vim te agradecer, Senhor, por mais um curto, Senhor, por mais uma oportunidade de orar. Senhor, eu vim te agradecer e te perguntar a gente apresentar o irmão Pedro Nézio, Senhor, que venha te apresentar a palavra, que seja a palavra abençoada para a sua casa, Senhor, para os ouvintes dela seja uma bênção na sua vida e que nenhuma outra palavra, Senhor, é acreditamente adorar e seja cheiro suave em sua narina, Senhor, e eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pois nós, abramos sempre, amém? Amém. Glória. Glória a Deus. 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 para compartilharmos e aprendermos juntamente com o Espírito Santo de Deus por meio desta bússola, desta Palavra, que é a Palavra de Deus. Todo crente conhece a Palavra de Deus. Todos os crentes sabem o que é uma Bíblia. Uma Bíblia é a Palavra de Deus. É o livro que a gente diz, é o livro dos livros, de fato, é o livro dos ministros. Nela contém e tem vida, que é o sopro e a inspiração de Deus para nós. Um dos grandes e maiores presentes que o homem tem é a Palavra de Deus. Por quê? Porque é através dela que a gente conhece Deus, o Espírito Santo, os planos, os projetos de Deus para a humanidade e em específico para nós. Sem a Palavra de Deus nós não teríamos conhecimento da vida, do presente, do passado e do futuro. Nós não teríamos condições de conhecer em detalhe, diria, o céu, em detalhe, até mesmo o inferno à condenação. Porque a Bíblia, ela te mostra o caminho largo e o caminho estreito. Então, muito obrigado, pastor Teixeira. Obrigado, igreja. Continue orando por nós. Para nós, é uma alegria, como já disse, estar aqui juntamente com vocês, para juntos caminharmos, deste ano de 2024, unidos na certeza de que um dia vamos estar com Cristo para todos. e vamos estar com o Senhor para sempre. Todos nós sabemos que aqui estamos de passagem, estamos peregrinos nesta terra, e um dia vamos estar com Cristo. A trombeta vai soar, o apóstolo Paulo, ele diz, a carta que ele escreve à igreja em Tessalônica, no capítulo de número 4, versículo 16, o mesmo Senhor descerá do céu, o mesmo Senhor descerá do céu. com o alarido, com o voz de trombeta, e a voz de arcanjo. Aleluia. Ele vai descer, a Bíblia já nos mostra em outras passagens, que ele ficará nas nuvens, e o Espírito Santo entregando a noiva ao noivo. Aleluia. Você não é um crente normal, comum, você é a noiva do Cordeiro. Glória a Deus, graças a Deus. Ele está apaviando, tirando as rugas, tirando as coisinhas, e nos adornando, nos preparando, para a grande entrada triunfada. Glória a Deus. Vamos participar de um mandante tão grande. Mãos, gente de toda língua, tribo, povos e nações, estarão reunidos diante do Cordeiro de Deus. Aleluia. Você consegue imaginar, calcular, a dimensão dessa mesa, aonde Cristo nos hereditar. Aleluia. Aleluia. Hoje aqui, ou a colagem, sofre uma coisa ou outra, chora, sai lágrima, isso adoece, mas naquele grande dia, a Bíblia diz que o Senhor enxugará nos nossos olhos, todas as mãos. Todas as mãos. Todas as mãos. Vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel, vale a pena servir a Deus, vale a pena vir à igreja, como já quisera nossa irmã, vale a pena estarmos congregados, vale a pena estarmos unidos, vale a pena estarmos em um pensamento único, o pensamento de Cristo, a uniformidade no corpo de Cristo Jesus. Glória a Deus. E sabe por que você está aqui? Porque o teu nome está escrito no meu lugar. Glória a Deus. No lugar que seja Deus. Aí você diz, não, meu nome não está escrito nos livros das faculdades, não está escrito no guinebuns, se não está escrito ali ou lá no banco para receber um dinheirinho, meu nome não está na lista dos que vai receber o benefício, mas o teu nome está escrito no livro dos livros, no livro da vida. Glória a Deus. Portanto, se o teu nome está escrito no livro da vida, é o mais importante de todos os registros, é onde o nosso nome poderá estar escrito no livro da vida. Aquele que diz a Bíblia no livro de Apocalipse, aquele que não foi encontrado o seu nome no livro da vida, a sua parte será... Aonde? Está no céu lá de fundo. No céu. Aonde o seu nome está escrito? Só no cartório onde você nasceu? Só na escola onde você estudou? Na igreja da escola dominical? Não. Está mais além. Está no céu, dona Lopes. O nosso nome está rolando no livro da vida. E Jesus vai chamando, vai chamando, vai chamando. E vai chamar mais gente, mais gente. Tem muita gente para ser salva ainda. Tem muita gente para ser inveja ainda. E é por isso que ainda a gente está aqui nessa terra. Porque nós somos salva, salva luz. Quem vê que o negócio vai pegar fogo de verdade, é quando o Cristo tirar essa igreja da terra. É verdade. Aí a terra não vai prestar para nada. É verdade. E tem muita gente, nobre pastor, que parece que está pagando para isso acontecer. Tem uns que ainda dizem, ah, eles são chatos. Ah, é. Deixa a igreja sair daqui. Deixa a igreja sair e arrebatar daqui para você ver o que vai acontecer com a terra. Assim que essa igreja sair da terra, der um adeus à terra, a igreja comprada e lavada pelo sangue de Jesus, essa terra não vai mais prestar. A ira de Deus sobrevirá de forma furiosa, não terá piedade, nem misericórdia. Porque a minha Bíblia diz, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, lá para o finalzinho do capítulo. A ira do Cordeiro. Ira do Cordeiro. E Cordeiro na Bíblia é chamado de Jesus. O Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E as pessoas que não quiseram, se tirar o seu pecado, então virá a ira do Cordeiro. Porque a ira de Deus, quem levou foi Jesus. E um dos momentos que ele levantou na ira, foi lá no Jovem do Jovem do Cordeiro. Que ele relutou, 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 para não tomar um cálice da ira de Deus. Porque ali, aquele cálice representava a ira de Deus. Jesus levou os discípulos para o monte das Oliveiras, o último, antes de ser crucificado, antes de ser entregue aos soldados romanos. Então ele pede para o seu discípulo ir até o jardim, que é chamado Jardim Sêmani. Ele leva uns doze, um ou onze, e depois deixa alguns lá e leva três para uma outra parte. Depois vai sozinho e ora e clama e lá do céu diz, não tem como te atender a essa tua oração. Ou tu pega o cálice da minha ira, ou todas as pessoas irão para a condenação eterna. Mas Jesus disse, todavia faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Deus está te vendo aqui e agora. Graças a Deus. Aleluia. Para onde eu fugirei da tua presença? Para onde eu irei? Se eu subir, se deser, se fizer na mais profundeza. Ali a tua mão está sobre nós. Graças a Deus. Todo cliente que está aqui nessa noite, está sendo soltado, está sendo visto, contemplado pelo poder e a visão de Deus. Seja você uma criança, um adolescente, um senhor ou uma senhora, você está na mira de Deus. Pode ter certeza absoluta disso. Diga a sua Bíblia, por gentileza. Graças, gratidão, Senhor. Vamos falar do nosso trabalho, do nosso serviço, do nosso ofício, dos maiores projetos de Deus na Terra. Livro de Lucas. Vamos ler Lucas. Alguns versículos do capítulo de Lucas, Lucas 10, por gentileza, abra a sua Bíblia. Glória a Deus. Olha o que que diz a Bíblia, a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, o Senhor nomeou também outros setenta. Outros setenta. Está no plural? E enviou de dois em dois, adiante de si, a todas as cidades e lugares onde eles haviam de ir. Aí diz o versículo de número dois. Portanto, lhes dizia, a colheita verdadeira, o asseário, outras versões diz, verdadeira é grande, mas são poucos. São o quê? São o quê? Poucos trabalhadores. Os trabalhadores. Se são poucos trabalhadores, então são muitos os preguiçosos? A Bíblia parece que quer dizer isso, né? São poucos os trabalhadores. Aí o que é que diz? Orai, pois ao Senhor da Seara, na minha Bíblia escolheita, que enfim trabalha dois para a sua... Seara. Aí ele diz no versículo três. Ide pelo caminho. Ide pelo caminho. Entenda cada frase, parágrafo desse texto. Ide pelo caminho. Este eu vos envio como? Como? Cordeiro. No meio de Cordeiro. A minha Bíblia diz o quê? De lobos. De lobos. Eita, a missão difícil. Cordeiro com o lobo não combina. O lobo gosta de comer cordeiro. E agora? Vamos lá, Jesus. Jesus está nos colocando aqui um negócio apertado. Ide pelo caminho. Este eu vos envio. Eu estou enviando vocês como Cordeiro. No meio de lobos. Vamos pegar agora o versículo de número... Quatorze. Não, dezessete. Vamos continuar o dezessete. Passa aí um pouquinho, vai para o dezessete. Diz assim, ó. E os setentas voltaram. Ou retornaram. Com? Tristeza. Com alegria. Os setentas voltaram com alegria e estavam dizendo, Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. Pronto. Acertai-vos. O texto é auto-explicativo. O texto é auto-explicativo, Senhora Geila. Não deixa dúvida, Senhora Lia, Maria. É muito fácil de entender o que o médico Lucas, o único gentil, praticamente, que teve essa oportunidade de deixar registrado. Ele como um pesquisador, um médico, alguém de cultura, registrou cuidadosamente a lição dos setentas. Lucas, o texto do Atos, que foi lido na abertura aqui, também Lucas que escreveu esse segundo tratado. Lucas se preocupou muito com missões. O livro de Atos, se a gente for perceber, não tem um ponto final no livro de Atos. Parece que a história termina assim do nada. Por quê? Porque esse livro do Atos, que continua, são os nós. Agora, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, agora é Atos da Igreja. Qual é a página, qual é a página, qual é o texto que estamos deixando registrado nesse livro? Quem vai ler esse livro, a continuação desse livro? São os nós mesmos, e até o próprio Deus está vendo. Como é que estamos dando continuidade no livro dos Atos da Igreja? Posso falar dessa forma? Glória a Deus. A missão da Igreja, o projeto de Deus, como na abertura disse o nobre Pastor Teixeira, alguém pregou para nós, alguém nos evangelizou, alguém orou, alguém se preocupou, alguém saiu da sua casa, ou alguém nos trouxe à Igreja, ou por meio da nossa oração, Deus revelou na noite, na madrugada, em uma viagem, ou um amigo nos convidou, e estamos aqui, em Salvador. Deus enviou alguém para nós, para que fossemos liberto, e conhecer a verdade, e a verdade nos libertar. Oh, glória a Deus. Teus nobres irmãos, o livro de Marcos, é um dos, assim, no capítulo 16, versículo 18, se não foge a memória, é um dos grandes mandamentos que Jesus disse, e te pregai o Evangelho a toda criatura. A Bíblia diz no profeta Isaías, felizes são aqueles que levam o Evangelho, as boas novas de salvação, glória a Deus, aqueles que andam chorando, vão levando a boa serpente do Evangelho. A Bíblia diz no livro de Romanos, esse eu faço questão de ler, Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 14, vejam bem o que diz esse texto, o nosso serviço, o nosso trabalho cristão, enquanto aqui, estivermos neste lugar, nesta terra, convida, a nossa tarefa, é, fazer novos discípulos, fazer novos candidatos, para ir, herdar o Reino de Deus. Romanos 10, o apóstolo Paulo fala, dessa forma, no versículo, de número 14, eu amo esse texto, diz assim, como, então eles invocarão, aquele em quem não creram, é cheio de perguntas aqui, cheio de indagações, como eles, eles quem? Os descrentes, como eles, eles, os descrentes, invocarão, invocarão, em quem não creram, e como eles vão crer, se não ouvirem, ouvirem, olha, preste atenção, por isso que, às vezes, eu, eu falo para algumas pessoas, que dizem assim, é bem verdade isso, é, olha, que o nosso comportamento, é uma maior bragação, ok, não vou tirar esse mérito, mas o texto de Romanos, vai contra esse, essa, 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 esse homem, mudo, que fica comportadinho, sem dizer nada, de Jesus, o texto de Deus, vai dizendo assim, ó, como, ouvirão, se não há, quem? Prega, só podem ouvir, quem? Prega, fala, diz, anuncia, o nosso comportamento, sim, obviamente, que, é uma das grandes pregações, se a gente ficar quietinho, em algumas situações, e ainda, eu diria, que mais familiar, dentro da nossa casa, porque, às vezes, o pai, a mãe, portanto, já está perto de nós, às vezes, não quer nem ouvir palavras, às vezes, quer ouvir o nosso, o nosso modo, de, viver, a Cristo, ver Cristo, em nós, por jeito, da nossa atitude, porque, o homem, é justificado, de duas formas, duas formas, nós somos justificados, Paulo diz, que nós somos justificados, pela fé, livro de Romanos, capítulo de número 5, a Bíblia, diz, sendo justificado, pela fé, temos paz com Deus, mas, Tiago diz, nós somos justificados, pelas obras, então, há duas justificações, para nós, para a salvação, justificação, pela fé, para viver aqui na terra, em santificação, é as nossas obras, que os homens precisam ter, que, a Bíblia diz assim, olha, não se coloca, a luz de baixo, se coloca em cima, para que todos beijam, imagine, eu, Pedro Emeias, as pessoas, logo, dizem, olha, não é o pregador, aí, já é minhas boas obras, não vão ver na minha fé, olha, o Pedro Emeias, chegou lá na pedreira, rapaz, o irmão é pregador, chegou lá na pedreira aqui, xingando, fazendo isso, aquilo, outro, aí, minha luz está brilhando, ou ela está, apagada, apagando, porque a pessoa, logo, perceber, que isso não é natural, para mim, então, isso, os homens, estão vendo, aí, depois, eu me arrependo, lá dentro do meu quarto, Senhor, eu cheguei na pedreira, assim, estressado, xingando, tal, ele, que ouviu, eu xingando, não viu, eu me arrependo, mas, ele sempre vai ter aquela ideia, que eu continuo, sendo daquela forma, por isso, esse é o cuidado, que nós temos que ter, com as pessoas, da parte de fora, mesmo, sendo amigos da gente, então, nós estamos justificados, dessas duas formas, pelas obras, pelas obras, diante dos homens, e pela fé, diante de Deus, o homem da cruz, não precisou, Jesus disse, hoje, está comigo, não passou pelo processo, da santificação, só da justificação, glória a Deus, voltemos, para o nosso texto, Jesus comissiona, os doze, e o interessante, é que o texto diz, que, enviando, ele, mais, pessoas, setenta, e sete, já fala do número, da perfeição, de dois, em dois, olha lá, de dois, em dois, é uma mensagem, muito pedagógica, é uma mensagem, não é uma mensagem de você, é uma mensagem da gente, parar, pensar, e ouvir, entender, e compreender, porque, a igreja, só pode multiplicar, de duas formas, pelo menos, básica, de duas formas básicas, e a nossa ideia, não é ter esse ouro, Jesus, só para nós, e qual é a outra forma, da igreja, crescer, igreja, igreja, administrativamente falando, enquanto o corpo de Cristo, é eu, saindo, para a parte de fora, ou pregando, evangelizando, a única forma, é evangelizando, e a outra forma, são, as pirávidas, dessa igreja, que vai, tiver mais de dez pirávidas, nessa igreja, é dez, novos crentes, e ela, não querendo engravidar, para aumentar dez crentes, ou gente, vai abrindo, o vento delas, aí a bola, da irmã, hein, não é literal, não é literal, nome de Jesus, quem estiver, no ventre, que não concebeu, vai conceber, para a glória, no nome do Senhor, eu profetizo, em nome de Jesus, estou falando sério, em nome de Jesus, é, ninguém, te prepara, o nome de Jesus, essas suas formas, da igreja, crescer, Senhor, olha, quem está ali, Jonas, a gente não vai fugir, não, não vai descer, o lábio, não, não vai descer, o porão, hoje aqui, é o Jonas, tem que ser, como o Jonas, a igreja, só pode crescer, assim, meus irmãos, traduzindo, aqueles, a outra forma, é dos grandes, aqueles, que se desviaram, que se afastaram, que se, em Porto Rico, do Maranhão, a gente, a nossa, costumamos dizer assim, Porto Rico, é todo evangelizado, não é, não, essa geração, de 12 anos, essa geração, de 15 anos, esse povo, não conhece a Deus, e muito deles, são filhos, de crente, nossos, não conhecem, se você, perguntar, alguma coisa, sobre Deus, ele não sabe, nem quem é Deus, então, a forma, da igreja, crescer, é essa, com os novos, crentes, evangelizando, com as novas, grávidas, que vão, vão ter os seus bebês, e vão apresentar, na igreja, vai ser escrito, no livro da igreja, e vai aumentar, o número, porque Jesus disse, deixa aí, vinha, a mil, os pequenos, porque nos faz, ao reino dos céus, é uma alma, uma alma, ela, começa, desde o ventre, só o SPF, que não entende isso, mas, biologicamente, a Bíblia, já nos mostra, que no teu ventre, do mil, trinta e sexta, e tem muitas passagens, na Bíblia, mostrando, que o feto, já é, uma alma, o momento, que o sopro, de Deus, entra, naquele, esse parametrozoite, junto com o óxido, e vai se fecundando, e se forma, uma nova vida, por isso, que, no Brasil, é crime, o amor, ainda, tomara que continue, sempre, mesmo assim, tem muitos clandestinos, quantos, querem, que a igreja, crescendo, quantos, querem, que até o ano, de dois, eu vou ser, bem pedagógico, bem explicativo, quantos, querem, que até o ano, de dois, mil e vinte e quatro, nós tenhamos, pelo menos, cinquenta, crente aqui, nessa igreja, você quer mesmo, você quer mesmo, quantos, querem isso, por gentileza, coloca-se, a mão para cima, diga, eu, assino, agora, um compromisso, com Cristo, até o final, de dois mil e vinte e vinte e vinte e quatro, eu quero, pelo menos, cinquenta, novos, crente, aqui, 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 nessa igreja, oh, aleluia, abriu na boca, mas, quem que vai abrir na boca, olha, pastor, vossa excelência, é porque a câmara, não está virada para lá, mas, vocês fizeram, um compromisso, seríssimo, com Deus, não foi comigo, nem com o pastor, de pelo menos, cinquenta, nove, pelo menos, cinquenta, nove, os crentes, e a, e a multiplicação de Deus, quando deu o nosso esforço, Deus te deu o talento, deu, então, o tempo que tu faz com ele, você vai ter que engrandear, Deus te deu o dois talentos, um deles é evangelizar, e tu não evangeliza, então, aí o negócio complica, então, nós temos que, aumentar o nosso talento, tem jeito que ficar, não, eu fui chamado, só para cantar, então, você sabe cantar, não, eu evangelizar, ah, eu vou ficar só no banco, sentado, meu irmão, deixa os caberinhos, ficar aqui, aí um pouquinho, vamos lá na rua, vamos lá na esquina, vamos lá no nosso pai, na nossa mãe, na nossa família, vamos lá no amigo, vamos dizer, um bom dia, abençoado para ele, vamos dizer, rapaz, como ele está na tua vida, ele vai dizer, rapaz, não está legal não, hoje foi assim, assim, assado, eu estou daquele jeito, aí você diz, olha, o jeito é Jesus, o teu jeito é Jesus, aí você começa evangelizando, Jesus, quando foi evangelizar, aquela mulher, salaritana, ele pediu, que aqueles homens, os discípulos, fossem até a cidade, porque ele iria atrapalhar, a evangelização dele, vamos lá, vamos lá, e Jesus começa a evangelizar, para ele, com uma estratégia, excepcional, Jesus começa, introduzir, a conversa com ela, e diz, dai, me de beber, eu quero beber água, e a mulher, salaritana, replica, e diz, como sendo, tu judeu, me pedes a beber, e Jesus, disse para ela, ora, mulher, se tu soubesse, quem é que te pede, de beber, ele te daria, água viva, água viva, água viva, e no último dia, na festa, na Páscoa, em Jerusalém, Jesus se pôs de pé, e disse, quem tem sede, vem a mim, e pê, aleluia, 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 tem gente, saqueosa, e precisando, dessa tua palavra, e a tua palavra, é como água, a Bíblia diz, que no teu interior, fluirão rios, de água viva, Espírito Santo de Deus, o teu compromisso, é com a tua igreja, o teu compromisso, é com o teu povo, tu conta, com o teu povo, para pregar, evangelizar, admoestar, e fazer o teu reino, crescer, e progredir, por quê? Porque o mundo, desejo de Deus, é que nenhuma alma, se perca, você já imaginou, já pensou nesse versículo, por que que eu posso, eu ter esse desejo, da alma se perder? Por que que eu passo, perto das pessoas, e sequer, não pão dia, ou uma boa noite, ou sequer, falo com aquela pessoa, que está na marginalidade, porque ela é diferente, em sua categoria, de conhecimento, porque ela é diferente, no seu modo, no seu estilo de vida, é inferior a minha, na casa dela, dorme em rede, e eu durmo, em ar condicionado, isso, meu querido, amado irmão, crente não tem isso não, crente salvo, não tem isso não, o crente salvo, ele tem um compromisso, com o céu, e quando ele tem um compromisso, com o céu, ele vai lá e diz, ei, a solução é Jesus, Jesus é o perdão, Jesus é a vida eterna, se tu não te cometer, tu vai te complicar lá na frente, vai te aguardar, a condenação é treta, e Jesus, nossa mãe, está tratando no coração, de quem fez, esse compromisso, Espírito de Deus, eu te peço, em nome de Jesus, Pai, nesta hora, Espírito Consolador, ouça o teu filho, o teu servo, que está aqui, juntamente com a tua igreja, com os teus filhos, e os teus servos, ó Pai, até fechar este ano, ó Deus querido, multiplica, multiplica, venha crente de um lado, venha amigos de outro lado, venha desviado, venha quem nunca te se converteu, venha Pai, vai trazendo, em nome de Jesus, eu quero que você, vá confirmando, a minha oração sincera, e verdadeira, nesta hora, Espírito de Deus, vai colocando, vai trazendo, através de sonhos, revelações, envia profetas, para pregar, a tua palavra, para aquele homem, que está, meu Deus, por um trio, para jogar a sua vida fora, Espírito, vai primeiro, vai primeiro, envia alguém lá, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aqui é o grande hospital, Senhor, aqui é a casa, das almas doente, aqui é a casa, meu Deus, para nos salvar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo, e declaro, esta igreja, a sua, perlutada, de crente, salvo, com o propósito feito, e assinado, você vai em busca, de almas, de ar, você é missionário, de Jesus, você é missionária, de Jesus, você foi chamado, por Deus, para ser esse missionário, Glória, Aleluia, Aleluia, Jesus, Glória a Deus, vou já, finalizar, ó, a parte, dos setentas, ok, de dois em dois, Jesus faz algumas regrinhas, para eles, olha, se não receberam vocês, de uma parte, vá para a outra, não brinque, não levem coisinhas lá, aonde vocês forem, lá, eles vão te dar comida, dormida, e depois, parte para outra cidade, para outro lugar, vão pregando, vão pregando, se eles não receberem a paz, vai voltar para você, mas não brinque, não tem problema, sabe, aqueles discípulos de Jesus, quando encontraram os discípulos de João Batista, os discípulos de João Batista, estavam certinho, pregando o Evangelho, estavam fazendo, aí os discípulos de Jesus, vocês, os discípulos de Jesus, olha, tem igreja assim, não é irmão, tem, e eu fui ensinado, quase assim, até, assim, sabe, óbvio, de outras igrejas, que não é a minha, não, meu Deus, sangue do corpo dele, irmão, sangue de Jesus, meu irmão, nós somos o corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo, não é só uma perna, não é um braço, sabe, da igreja, universal, no sentido de universo, não, a igreja universal, em si, não é, a igreja, a noiva de Cristo, oh glória, aleluia, então, essa igreja, ela vai se aumentando, quanto mais ela aumenta, mais tem gestão no céu, quanto mais chega um canador, mais tem gestão no céu, quanto mais ela se converte, mais tem a minha vida no céu, aleluia, aleluia, e como é que se converte em uma igreja, eu vou ficar triste, eu vou ter que ficar na igreja, a Bíblia diz que quando um pecador se converte, olha a festa, a festa no céu, aleluia, então aqui, aqui, essa igreja vai causar festa no céu, em nome de Jesus, muitas vezes, você que está me ouvindo aí, aí, agora, você vai ser o causador de festa no céu, você, os anjos vão estar lá, rapaz, será que vai ter festa hoje aqui, eles ficam na expectativa, será que vai ter festa hoje aqui, nós estamos esperando a igreja, casa de adoração, a festa que nós vamos fazer, na casa de adoração hoje, vamos ver se vai ter festa hoje, o ano todinho, se tiver uma festa no céu, provocar uma festa no céu, nós vamos ver, aí vai a igreja, casa de adoração, ganhou uma alma, festa no céu, ganhou outra alma, festa no céu, ganhou outra alma, festa no céu, agora, Deus, que acessou a igreja, em nome de Jesus, ou será que nós vamos colocar aqui, a sua tristeza no céu, não, não é mais, aí não pode, aí o doido, nessa, o crente está causando, é só desconto no céu, aí Jesus, rapaz, esse joio, logo é da irmão, temos que causar festa no céu, irmão Leônice, ou seu chamado está de pé, mulher, a mara e choro, carece, aleluia, glória, 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 sexo, aleluia, Deus, eu não sei, Por que você está parada? Mas Deus tem te incomodado Por muitos dias Para trabalhar Toma tua espada A Bíblia diz Aqueles Jesus deu autoridade para eles Eu vou enviar vocês no meio de lobos Vocês são cordeiros Mas eu vou enviar vocês no meio de lobos De onças, de cobras E a Bíblia diz lá em Marcos E por alguns sobre os infernos Curarão Se tem medo com as mortícias Não vai me falar dão algum A Bíblia diz que no salmo 91 Vai cair um mil ao teu lado Desenhando a direita Mas tu vai olhando para Jesus Cristo Que é o autor e consumador Da nossa fé Aleluia As coisas altas não são carnais Aleluia É que são poderosas em Deus Para a destruição De toda a fortaleza Que se levanta Não há nenhum poder maior Do que o da igreja na terra É verdade Não existe Nem bomba Nem arma Nem munições Nem aviões Nem canhões Nem nada É mais poderoso Do que a igreja Quando está unida em oração Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Levante-se Levante-se Diante de Deus E de Deus Senhor Restitui 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 Antes que seja tarde demais Restitui Antes que seja tarde demais Deus vai começar A levar crente E preguiçou Glória a Deus Crente que não move uma palha Pelo reino de Deus Crente que está Faltando o trabalho Deus vai levar Glória a Jesus Glória a Deus Em nome de Jesus Cristo Estamos vivendo a última hora Da igreja na terra Estamos vivendo o último segundo Antes que a trono Deve passar Orar Eu preciso me movimentar Se eu não me movimentar Como igreja O Espírito Santo não tem como Ele vai ficar só chorando Com gemidos E que exprimidos Vai dizendo Vai lá Vai lá Como é que eles vão crer Lá no livro de Luque Romanos Vai dizendo Como é que eles vão crer Pedro e Mê Se tu não vai pregar Como é que eles vão se converter Se não forem enviados Como é rapaz Que eles vão crer A Bíblia diz Que o crer Vem pelo ouvir E ouvir A palavra de Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória Glória a Deus Aleluia Igreja missionária É a última hora Glória a Deus Jesus Jesus conta com você Para provar o céu O inferno já está cheio Demais 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 Teve uma das vezes Teve uma das vezes Que eu estava Fazendo uma matemática Uma vez Foi com Em memória O senhor José Guzmão E outra vez Foi com o senhor Em memória Também Edson Conhecido como Edson Meu irmão José Guzmão Dizia Deus não vai perder Para Satanás Deus Vai salvar mais Vai ter mais gente salva Do que gente No inferno Na condenação eterna E você O que você acha? Eu paradinho Sem fazer nada Será que Vai ter mais gente No céu Ou mais gente No inferno Mas no inferno Não acabou Não, não, não O fôlego de Deus Não acaba Nós somos O fôlego de Deus Nós temos Começo Mas não temos fim Para onde você quer Que o seu filho Vá Para onde você quer Que o seu pai Vá Para onde é Que você quer Os membros Da tua família Vá Por que que tu não Tira uma campanha De oração Para quebrar Essas correntes Para que Deus Liberte Ah eu tenho Feito isso Continue fazendo Até que ele se salve A tua ferramenta Você sabe A ferramenta Do missionário É qual? Aqui ó A palavra A palavra Mas como é que Você vai pregar Se você não Ler Você não se dedica Para ler Eu não me dedico Para ler Como é que Eu vou falar De Jesus Se eu não conheço Ele aqui Tem missionário De arma Escudo da fé Espada do Espírito E em todo o tempo Com oração E súplica Do Espírito Todo revestido Com as armaduras Espirituais De Deus Eu finalizo Nessa oportunidade Agradecendo a Deus Fazendo esta reflexão Que Vossas Excelências Já sabem Conhecem O trabalho Número 1 Eu diria Da igreja Da parte de fora A igreja O serviço da igreja Enquanto É Dentro Da igreja Serve a Deus Adorar a Deus Com alegria Mas da parte de fora Nós temos que mostrar Que são os soldados Atalaia O livro Que o profeta Ezequiel Capítulo de número 3 Versículo 18 Diz Se eu disser Ao ímpio Certamente morrerá E se tu não avisares Da sua mão Requererei o sangue Desse que morreu Na sua injustiça E no seu pecado Sabe Quantas pessoas Vão prestar conta De almas Que desceram E tiveram Até oportunidade De alguém Dizer Mas só que não disse Porque ficou acanhado Não, eu estou acanhado Não vou dizer Sabe Eu estou com vergonha Deus vai requerer Dessa alma Que morreu Poderia ter pregado E você não pregou Está escrito Na Esse aqui é o 3,18 Pode ver Se eu disser ao ímpio Certamente morrerá E se tua Atalaia Pedro Enéas Não avisar ele Do seu mau caminho Ele vai morrer Da sua impiedade Agora O sangue dele A alma dele Vai prestar conta Comigo É verdade Pedro Enéas Tu teve a oportunidade De pregar para 100 pessoas E essas E essas E morreram Bora Presta bem De conta Eita Eita Jesus E amor Como é que eu vou dar conta Como Aí você pensa Não é Vou chamar isso Para cantar É verdade Mas 2024 Será o ano de bênção Na sua vida Será o ano de cura Será o ano de vitória Será o ano De prosperidade Aleluia O mar A gravilha Está passando As ondas E as suas tempestades Se levantaram E elas estão Se recuando Porque Um navio Meio forte Que nem vento Nem tempestade Não se Viver Aleluia 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 mas acontece que o timoneiro, quem está governando é Jesus, é Jesus, é Jesus, e nessa noite ele entra com providência na minha casa, na tua casa, na tua ferida, no teu corpo, na tua mente, no teu coração, Espírito de Deus, turma da igreja, entra com toda sorte de providência, com bênção, com cura, com milagre, com novos crentes, com novos missionários, com novos pregadores, novas cantoras, novas pessoas dispostas, mesmo se ouvirem uma crítica, mas vamos falar de pé, vamos saber que seu compromisso não é simplesmente um compromisso qualquer, cada passo que você dá na vida espiritual, é um processo de vitória, vai parecer que é de derrota, mas não é, Deus apenas deixou tu passar pelo vale, Deus te amassou lá no jardim do Getsemane, te amassou, porque vai amassar a uva, é até sair tudo que tem, Deus te amassou, ainda que eu não nasce pelo vale da sobra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Glória, 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 Glória Espírito de divindez, mas de pouco bem. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Nove horas e meia. Glória a Deus. Menino abriu a boca, né? Com som. Mas eu observo nessa noite agradecendo essa linda oportunidade. E deixo à disposição dos irmãos a nossa contribuição sempre que for necessária. Nós trabalhamos com trabalho evangelístico na rua. Os novos irmãos já se sintam convidados domingo à tarde. Quando a gente estiver pregando, a gente pode enviar o convite e estarmos juntos. Pregando o evangelho. Você se louvando, cantando, pregando. Coisa linda é viver unidos, reunidos, para que o nome do Senhor seja glorificado. não é? Então nós trabalhamos com essa estrutura de evangelização e nós nos colocamos à disposição dessa igreja em nome de Jesus. Continue orando por nós e vamos fazer a obra. melhor, vamos fazer missões. Missões não só se faz lá. Jesus disse, olha, aqui e ali e acolá. Em todo lugar que tiver uma alma é importante a tua palavra. Que Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Obrigado. Quantos querem trabalhar com Jesus? Amém. Se abençoe a todos. Quantos querem trabalhar com Jesus? Amém. Então canta assim comigo. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar de quem está e na vinha do Senhor. Óbvio Céu! Eu quero ser o beijo de valor Aleluia! Confiando no poder com salvo Só quem confia Se quiser estrabalhar acharás sempre tem se afirar São poucos mas Jesus vai criar atrapalhar e orar Só quem quer trabalhar não? Deixe o Espírito trabalhar com a tua vida Glória! É orar e ocupar de quem está se na vinha do Senhor Mais uma vez! Eu quero trabalhar pra meu Senhor Levando o que? Estrabal na perna Levando a palavra com a luz Quero eu cantar e orar e ocupar e ocupar sim para o inferno ouvir que você está chegando para esgatar a aula Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar e ocupar eu quero estar na seara do Senhor Quem pode glorificar Jesus? Ele é maravilhoso